Os usuários que estavam dentro deste ônibus que faz linha lá para o Liberdade, região do 2º distrito, passaram momentos de terror na tarde desta quarta-feira. É que este ônibus foi praticamente invadido por um assaltante armado que tomou por assalto desde a motorista a todos os outros passageiros. Segundo informações das testemunhas, ele subiu e desceu na mesma parada de ônibus, porque quando ele abordou a motorista, ele disse que não era para ela sair e nem para ela dirigir o ônibus. Então ele entrou, fez a limpa nos passageiros, também pegou os pertences da motorista e depois saiu. O que ele não sabia é que a polícia militar estava fazendo patrulhamento, como é de rotina, ali naquela área. E rapidamente, em menos de 15 minutos, o assaltante foi preso. O assaltante estava de bicicleta, nesta bicicleta aqui, que ele deixou escondida antes de entrar no ônibus. Tão logo ele desceu, depois de fazer o arrastão dentro do ônibus, ele tentou se evadir. Mas como nós falamos, a polícia estava em patrulhamento lá naquela região. Ele então se escondeu numa área de mata. Os policiais pediram reforço e tem informação até de que um drone foi levantado para ajudar a localizar este assaltante. Depois de cercado, ele acabou se entregando, mas não se entregou tão fácil assim. Testemunhas afirmam que ele ainda atirou com essa arma de fogo aí, uma escopeta calibre 28, mas não atingiu nenhum policial. Informações de que policiais teriam efetuado também disparos, mas apenas de alerta. Foi exatamente o momento em que ele se entregou. Nós vamos conversar aqui com uma das vítimas que estava dentro do ônibus, exatamente no momento em que ele foi tomado por assalto. Onde exatamente o assaltante subiu e como foi que ele agiu dentro do ônibus? Ele já subiu ali na frente do ramal do Brás e lá mesmo ele desceu. Ele só rendeu a motorista pedindo o dinheiro e a bolsa e já pediu para o motorista abrir a porta de trás, porque o ônibus só tem uma porta. Então ele pediu para o motorista abrir a porta de trás e nesse percurso, ele vinha andando para a porta de trás, o restante dos passageiros conseguiu esconder as coisas. Mas ele levou algumas bolsas e no mesmo local ele desceu. A guarnição entrou para o ramal e assim que saiu ele achava que a guarnição não ia achar ele. Imediatamente veio outras viaturas, levantaram o drone e quando ele viu ele já correu para uma área de mata. Aí a viatura conseguiu, a guarnição conseguiu pegar ele. Então foi muito rápido, logo que ele terminou o assalto, a polícia já vinha passando, fazendo o patrulhamento na região, vocês chamaram e eles acabaram cercando o bandido. Sim, os passageiros deram com a mão, que a guarnição vinha e os passageiros deram com a mão. Quando deram com a mão a viatura já entrou, ele pediu para o motorista não descer do ônibus para não dar sinal para a viatura, mas estavam todos horrorizados e todo mundo deu com a mão. Em menos de 15 minutos a gente acionou a polícia e já mandaram reforço. Quer dizer que ele entrou, assaltou desde a motorista até todos os outros passageiros, só que você disse que conseguiu esconder, por exemplo, o teu celular. Isso mesmo, eu consegui esconder meu telefone, a minha irmã conseguiu enrolar a bolsa dela e jogar para debaixo do banco, porque os restos do passageiro já tinham pegado todos. Ok, muito obrigada. Olha, essa então é o depoimento de uma das vítimas e o nome do indivíduo que foi preso é Matheus Souza da Silva, ele que tem 30 anos. Segundo informações da polícia militar, ele é monitorado, ou seja, ele está com a tornozeleira eletrônica e ele também já tem passagem pela polícia, por porte de arma e também por roubo. Matheus achou que fosse se livrar dessa daí, mas para o azar dele, a polícia estava fazendo monitoramento ali no local, patrulhamento, os passageiros foram rápidos em acionar a polícia e a polícia também pediu reforço e rapidamente conseguiu prender o Matheus Souza da Silva, de 30 anos, que por ter tornozeleira agora reincindiu, possivelmente, pelo menos assim a sociedade acredita que desta vez, estando armado e fazendo um arrastão dentro do ônibus, ele permaneça preso por algum tempo. Com imagens de David Chesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Obrigada. Obrigada.